. 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 1,2, ideal Speed Outstar Vamos em descolar no descrito, é devido para não atrapalhar o controle de descoais, ok? Foi para que eu esteja em Pácio e Invertar o radar descrito, foi isso? Lá que está! A do Bate 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 1. 5, 3, 2, 1. 7, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Jornal 6321, continuem a aproximação, peçam na esquerda, aguardem o que está livre? O que está livre? Jornal 6321, continuem a aproximação, peçam na esquerda, aguardem o que está livre? Jornal 7321, continuem a aproximação, peçam na esquerda, aguardem o que está livre? Jornal 6321, continuem a aproximação, peçam na esquerda, aguardem o que está livre? Arvaz, low, speed, low, take off, a landing will take off. Jornal 7321, continuem a aproximação, peçam na esquerda, aguardem o que está aqui? 1,000, cheque. 2 Ah, obrigado Oi Brasília, T3656 Muito boa tarde Passando à esquerda T3656 Continua em aproximação à mão à esquerda Aguarde Tissar livre e ajuste 1018 100 100 100 Minimum 200 100 50 40 30 20 Retard 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 Drive bride Ela é 2 Minimum 4 4 Atenção 6321 no solo 56, nosso prédio terminou 218. 218, 6321. Solo Brasília, o chefe é 321, procede. Boa tarde, 6321, táxi atrizado até o Quebec. Artigo Pátio 55, então 54. Hotel Quebec, para 54. O Papa Romeo Lima Lima November, livre acionamento, 106, livre acionamento, reporte para o táxi. Livre acionamento, reporte para o táxi, 106. Lapse, good track, serve, start by, off. Off, off. Atenção, olha só. Olha só. Fala. 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 Quando der o tempo aí, vamos fazer a single, tá? Deixa eu ver Beleza Fala Brasileira, muito boa tarde, 3656 Lebron 3656, Libra Direita, Taxi Fox Troc Continue seu taxi via hotel, depois Lima 2, Lima 1 Lima 1, Romeu, Lima 8, posição 33 Lima 2, Lima 1, Romeu, Lima 8, 33, Lutã 3, 656 Peguei, isso aí eu tenho Fala Brasileira, vou no 726 Fala Brasileira, vou no 726 Pessoal já monta 4, ono, pode confirmar, e o nome se fala ainda não válido Parece que foi feito um outro pano, a senhora poderia solicitar em 1, 2, 1 ou 0? 2, 1 ou 0, obrigada Para o táxi 1, 4, 8, 9, 3 e 15, Campinas 1, 4, 4 4, 8, 9, autorizado o táxi de Lima 6, Romeu e, Lima 6, Romeu e, uniforme, na uniforme para torre 118, 4, 5, 1, 2 Lima 6, Romeu e uniforme, na uniforme, monitora 18, 45, bom trabalho, 4, 8, 9 Boa Boa Amém. 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 Amém.